Na tarde desta quarta-feira, dia 30, em Rolim de Moura, a polícia militar interceptou um ônibus na Avenida 25 de Agosto, bairro Cidade Alta. De acordo com as informações, o ônibus estava chegando do município de São Miguel do Guaporé, porém, seu destino seria Cacual. E segundo as informações, o veículo foi parado pelos policiais após eles receberem denúncias de que uma pessoa do sexo feminino estaria transportando drogas. Os militares realizaram a abordagem, porém, nada de ilícito foi encontrado no veículo, que em seguida foi liberado. Legenda Adriana Zanotto